Estamos presos dentro do submundo, em nove ilhas e temos que sobreviver E o único jeito de escapar dessas ilhas é ligando um portal E pra conseguir as obsidias precisamos visitar todas as ilhas Desde a ilha de água, selva, vila, deserto e até a vila do sniffer Ai, não podemos cair cara, a gente tá como se fosse num void Só que estamos no nether, olha que doido Você olha em volta, é nether pra todo canto É, então vamos sobreviver Ó, aqui temos uma árvore Ó, o legal que eu já vi que tem camelo ali, tem sniffer Eita, ali tem um spawner, com certeza é uma fortaleza Tem netherite, que isso? Netherite, aonde? Nossa, ali embaixo Ó, ó, ali, eita, não dá nem pra ver ali de tanta vinha Mas é uma vila da selva Tem água, aquela ali, aquela água é única, a gente não pode nem pegar ela no balde Eu tô vendo que tem bambu ali na frente Tem bambu, ó, ali tem um urso polar Coitado, ele deve tá morrendo de calor aqui Uh, e aqui temos então Pelo que eu sei, ó, o único jeito da gente conseguir recursos Ó, ali tem ferro A gente precisa chegar ali e fazer um gerador de pedra Mas também com essa picareta de madeira, a gente não consegue pegar ferro Ó, eu já tenho uma obsidia A obsidia que vai ali, ó Uh, é verdade Falta só oito agora É, aí que tá o problema, né, que é muita obsidia pra fazer o portal O nosso primeiro objetivo é chegar naquela ilha de água Porque ali a gente vai conseguir fazer pedra infinita Então eu já vou pegar aqui madeira pra fazer ponte Porque com a madeira dá muito mais bloco Eu tive uma ideia melhor, cara Olha o que veio no baú aqui Você sabia que dá pra fazer um outro gerador de pedra? Mas como? A gente precisa colocar um gelo aqui Olha que loucura Aí a gente coloca aquela nova areia da alma, né Aqui embaixo E aqui, ó, a gente coloca a lava E a gente vai criar basalto Olha isso Da hora, eu nunca tinha visto isso É, é um jeito de criar basalto E assim, com esses basaltos Eu acho que a gente já tem pedra infinita Só que não dá pra fazer picareta com eles O único jeito é a gente pegar bastante desse basalto Porque madeira é uma coisa rara aqui por enquanto Não vamos gastar madeira, não Se bem que se a gente chegar naqueles biomas lá longe, ó No nether aberto, ó Dá pra ver os biomas Mas a gente consegue, né A gente tá rodeado aqui Sim, tem bioma pra todo canto Nossa, e esses blocos são rosinha Eu nunca tinha visto É, o bloco da nova árvore Eu já vou vir aqui, ó E colocar a segunda obsidian Nossa, só falta Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Estão nas oito ilhas Precisamos chegar até elas Sim, por isso que eu já tô pegando aqui bastante basalto Pra gente fazer ponte Aí, Kui, você tá com calor aqui, cara? Eu tô tranquilo O geladinho que vai derreter aqui Por nada Deixa eu fazer um teste aqui Você tem que fazer tijolos Depois dos tijolos você faz o meio bloco Eu achei que basalto polido dava Mas não dá também Fiz quatro blocos à toa Mas com esses basaltos aqui A gente já consegue, ó Ir construindo pra chegar até lá Depois de quebrar a picareta de madeira Temos um pack de basalto Tô indo atrás Se precisar eu tenho ainda mais um pouquinho de bloco Quando conseguirem ferro Não pegue esse balde Porque se a gente pegar essa água no balde Não dá pra colocar de volta É verdade, tem isso também Essa água é como se fosse um bug Olha! Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Mais uma obsidian Conseguiu obsidian? Eu vou falar aqui pra pegar bambu Mas bambu não serve pra nada, né? Dá pra fazer papel aqui, ó É o único lugar que tem água Já vamos deixar aqui, ó Pra fazer a plantação Mas papel a gente vai usar pra quê? É, eu não faço ideia Dá pra fazer bloco de bambu Mas isso aqui é cana Isso aqui não é bambu, não É cana Ih, o Kiwi tá muito doido Ó, o que a gente tem que usar agora É essa água aqui Pra fazer blocos É, eu tô sempre careta Deixa eu vir aqui, ó Eu tenho que descer Olha, eu não sou a melhor pessoa do mundo Pra fazer um gerador de pedra Tô com medo de fazer E acabar dando errado Agora podemos fazer, ó Até quatro geradores Um pra cada lado Opa, aqui não podemos ainda Baldezinho Uh, agora é só colocar aqui E vamos ter pedra Agora podemos fazer ferramenta Ferramenta Já deixa eu vir aqui Vamos colocar a terceira obsidian Aí E adivinha que eu tenho aqui na minha mão, ó Picareta de pedra A nossa primeira picareta Eu vou jogar essa de madeira fora Mas sobrou uma pedra pra mim Tem que pegar mais lá Já, já vamos começar a ficar com fome Eu acho que era bom a gente colocar toda a terra que a gente tem nessa ilha aqui, ó Porque essa ilha tem água Então depois que a gente conseguir plantação É aqui que a gente vai ir É isso que eu ia falar Mas como a gente vai conseguir plantação? Na vila Tem uma ilha de vila que tem plantação Tô vendo, tô vendo Tem batata e cenoura Ó, por isso aqui, ó Pra você fazer uma picareta Uh, valeu Vamos fazer já uma picaretona Será que esse gelo azul quebra? Eu acho que ele quebra Não quebra normal? Não, não, não Ele se quebrar, ele some Mas será que o gelo azul? Sim Ele só pega com toque suave Agora precisamos de muitos blocos Pra conseguir chegar nas outras ilhas Eu acho que a gente pode ir rodeando, hein É melhor a gente pegar pedra e fazer slab Eu acho que o ideal seria ir pra ilha dos sniffer Lá do outro lado E de lá a gente puxa uma ponte pra dar vila Que é uma das mais longe Pode ser Então eu já vou ir colocando aqui as slabs que eu tenho Porque não é muita Porque eu não peguei muita pedra também Então eu acho que o foco agora vai ter que ser pedra, né Pra gente fazer bastante slab Sim Kiwi, o nosso minerador oficial Você tem alguma pedra aí, Kiwi? Kiwi já tem um monte Um geladinho Temos um pack aqui já Quer dizer, dois packs de meio bloco Boa, eu acho que já dá pra chegar ali naquela vilinha Quer dizer, na vilinha não, né Naquela ilha daqueles bichinhos doidos que eu não sei o nome Olha os sniffer Já tô escutando eles chorando ali Lopers, igual a gente falou de plantação Esses bichinhos, ele consegue cheirar semente na terra Mais uma obsidia Mas não tem que dar alguma coisa pra eles? Eu esqueci o quê? Eu acho que é uma flor diferente Não, não, não É só você levar eles lá Ele vai começar a cheirar a terra e tirar Estamos chegando nessa ilha Que é a ilha com a madeira de pinheiro Eu vou quebrar isso aqui A gente tinha que conseguir uma muda Porque essa ilha aqui é boa Será que vai vir semente aqui? A última chance, Lampras Vai Três Não, tem mais uma Não, não veio semente Não acredito Tudo bem Acho que a nossa última esperança vai ser na vila Agora precisamos de semente aqui, ó Olha o que tem aqui, ó Verdade Mais uma obsidia Eu acho que a gente poderia destruir todas as ilhas E levar lá pro centro Aqui, ó, muda Temos três mudas já Dá pra plantar árvore gigante E temos que pegar agora os minérios de ferro Nossa, esse minério aqui é aquele minério bruto Demora um ano pra quebrar Tô tentando pegar todos os minérios de ferro E agora vamos ter que pegar esse último aqui, hein Vem que vai conseguir pegar Ó, 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 mais assim Aqui Ah, aqui é mole Aqui é mole É só vir aqui e... Ah, que ruim Aí, geladinho Direita ou esquerda? Qual lado vamos? Vamos pra direita ali no deserto Antes disso, eu vou colocar mais duas obsidias Uma aqui E mais uma aqui Uh, falta uma, duas, três, quatro, cinco obsidias Pra gente dar o fora daqui Ah, outra coisa que vamos precisar É uma fornalha pra ir assando os itens Isso é verdade Esquecemos do mais importante Deixa eu pegar algumas pedras Eu preciso, na verdade, de uma pedra Fiz a primeira fornalha E eu vou levar essa fornalha já Aqui pra nossa ilha principal E aqui eu vou colocar... É, só tem essas madeiras e os ferros assarem Agora vamos voltar pra ilha do deserto Você tem blocos aí pra fazer a ponte? Ainda eu tenho 47 blocos Ah, então ainda dá Chegamos na ilha do deserto Finalmente, né? Ah, olha aqui Oh, camelinho Será que ele... Oh, só faltou uma cela Oh, aqui é a ilha do deserto Então temos cacto Essas são as únicas areias desse mundo E também a única árvore diferente E olha quem aqui também Obsidian O Kiwi tinha cela Oh, dá pra montar Kiwi, cuidado Que esse camelo aqui é raro, cara Lopers, agora que você falou em camelo Sabe o que eu lembrei? Ok, Kiwi, leva a ilha pra um lugar seguro, cara Pra ilha principal, talvez Lopers, nessa ilha tinha dois camelos Não, um deve ter empurrado o outro Sim, um acabou crescendo demais Empurrou o outro Porque tinha dois, eu lembro Tinha um, era filhotinho E agora, hein? Quem será que é o filhote? Será que o filhote cresceu? Ou será que o filhote caiu? Eu acho que o filhotinho acabou caindo Que o grandão empurrou Mostra pra gente como é que ele caiu Assim, ó Tipo, tava assim de boa Ai, ai Desse jeito, né? Vai, 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 vai Vem uma muda dessa também Essa muda é rara Vai, 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 vai Eu tenho que ficar aqui pra coletar Tomara que caia Oh, não Não, não, não veio nada ainda Hum, isso aqui vai cair tudo no void Que eu tô até sentindo já O que é? Só precisa vir uma Ai, não Aqui, aqui, aqui Peguei, peguei muda Tava tentando pegar a muda Peguei três Quatro Aqui, ó Tem mais uma aqui atrás, ó Cinco Nossa, veio um monte Ó, mais uma besídia também Agora vamos destruir essa ilha Porque já, já Vamos iniciar o nosso projeto Construção da fábrica de ouro Imagina geladinho Ouro infinito, cara Nossa, isso vai ser bom demais Vai, vai pesar aqui Cuidado comigo aqui, hein Eu tô de olho, cara Essa ilha é grande Tá de olho, né Eu vi você quebrando meu pé Mas isso aí é grande Pega os blocos, pega os blocos Agora geladinho Não tem espaço pra todo mundo, cara Agora é só quebrar aqui, ó Pra gente economizar uns blocos Ô, Kiwi Já vai quebrando a ponte Enquanto eu coloco essa obsídia No lugar certo Mais uma obsídia geladinho Pra gente escapar desse mundo E... Vou guardar aqui, ó No baú Os blocos de... De areia Que a gente conseguiu Pilopers Oi Olha o que eu tenho aqui na minha mão Picareta de ferro Você será o nosso minerador Ah, é, cara? Hum, você vai ver Ninguém mandou ficar derrubando Você que começou Isso, sobrou um baú voando lá Depois E quase você queira É, ferro tem aqui no baú Uhul Temos cacta Os itens do deserto estão aqui As mudas Vou colocar nesse cantinho, ó Já temos algumas mudas diferentes Madeiras diferentes também Geladinho, ó Agora que exploramos A metade das ilhas praticamente É, metade não, né? Só foi esse lado aqui, ó Tem todos esses outros aqui Temos que trazer aqueles sniffers Depois pra cá Quando eles crescerem E eu acho que tá na hora Da gente chegar naquela ilha ali, ó Mas espera Olha lá Ilha de gelo Agora que eu vi Tem diamante embaixo dela Diamante? Verdade, eu não tinha visto Tá de brincadeira Eu também não tinha visto, não Eu achei que era só De gelo a ilha Vou começar a construção pra lá já Acho que o Kiwi deve ter mais pedras Tem mais pedras aí, Kiwi? Eu tenho um pouquinho também Se precisar Nossa, e a gente não querendo ir pra ilha de gelo Eu não tinha visto Eu acho que eu nem vou fazer mais uma picareta de ferro Porque como temos poucos ferros só Você já fez uma Nem precisa ter muito Tá bem aqui Um urso polar Mas será que esse urso Ele é perigoso? Eu acho que não Porque tá sem filhotinho Você já vai ir atrás ali dos diamantes? Eu não Não, porque eu não tenho picareta Mas você pode ir pegando os diamantes pra gente É verdade Mas eu não tenho blocos Vai ali Eu fiz a escadinha É só pegar lá Tá bom Vou tentar pegar ali Vamos destruir esse gelo Porque gelo é muito feio O quê? Isso aqui é neve fofa Tá de brincadeira Não, não, não Sai Eu tô sem pá Se tiver uma pá aí Vai quebrando essas neves Mais um baú Com mais um Obisidia Pra escaparmos desse lugar Eu espero que não caia nenhum diamante pra fora Eu já tô fazendo aqui Vai, quebra, quebra, quebra Vamos tirar esse lugar de gelo Porque não queremos nenhuma ilha pra nascer monstros Porque depois vamos criar a plataforma Pros monstros de ouro nascer Lopers, consegui pegar todos os diamantes Conseguimos mais um Obisidia E falta apenas três A ilha da selva A ilha da vila E a ilha do Blaze Qual a gente vai agora? Podemos ir pra ilha da selva Mas antes Vai terminando de destruir essa ilha aí Que eu já vou fazendo uma ilha direto pra do Nether E aí da do Nether A gente vai pra vila E também pras outras do lado Tô fazendo a ponte mais perigosa do planeta Os reis tem espada aí Eu acho melhor agora todo mundo fazer uma espada Porque os Blaze são chatos Parece alguém que eu conheço Que tem o nome de Loupeira Bananeira Ai, ai, ai Eu vou vir aqui, cara Sabe o que eu vou fazer? O que? Eu não vou fazer nada Porque eu tenho ferro Temos que guardar apenas um ferro Pra fazer um isqueiro depois E tem uma triste notícia pra vocês O cascalho é onde a gente consegue o flint Só tem lá nas paredes A gente vai ter que fazer uma ponte depois Ah, não acredita Então pra que a gente tá destruindo as pontes? Não, porque a gente não faz uma ponte de ouro depois, Giladinho Tanto bloco de ouro que a gente vai ganhar nessa fábrica Já tô vendo o Blaze caindo lá no Void É, aquela ilha ali tá meio... Tá difícil, tá? O quê? De chegar nela Porque os Blaze vão nascer Eu preciso que todo mundo tenha espada Porque eu não vou lá sozinho, não Prontinho Cheguem aqui Consegui fazer a ponte Quer dizer fazer não? Desfazer a ponte? Ó, vou fazer aqui três espadas Peguem aí Peguem aí, Kiwi Pega aqui, geladinho Ah, e agora me sigam Tô chegando aqui no Blaze Espera, cadê vocês? Vem, 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 vem Vem que aqui vai dar ruim Aqui com certeza vai dar ruim Tem spawner aqui de Blaze Não vamos quebrar ele Porque esse aqui é um spawner raro também Tá de brincadeira Tem dois packs de spawner aqui De Piglin Dois packs de spawner? É, olha aqui Eu tenho um monte de spawner É isso que a gente vai usar pra fazer a nossa fábrica de ouro infinita Mas é spawner do quê? De Piglin Esse aqui, ó Ó, tem um monte Quer saber? Eu vou sair fora desses Blaze Ah, isso aqui vai me acertar Vai cagar fogo em tudo Eu de vocês, eu sairia daí Ai, me acertou Não Ah, não Vamos começar a construção da nossa fábrica de ouro Geladinho Oi Eu tenho a missão impossível, cara Qual missão? Chegar na borda do Nether Ah, isso é fácil Como que é fácil? Calma aí, eu vou fazer slab E aí sim eu chego lá rapidinho Você vai ver E pra que lado você quer que eu chego lá na parede? Acho que pode ser ali, ó Que eu tô vendo que tem lava e tem cascalho na parede Nessa direção aí E aqui reto? Isso, vai reto até o infinito e além Agora o que eu preciso fazer? Como ganhamos muito spawner Eu vou fazer um local aqui Loper, cheguei aqui na parede Deu certo Já tô pegando aqui cascalho Pra gente fazer É, é flint, né? Que a gente vai fazer Pra precisar fazer o isqueiro, não é? Certamente tem que ter pego o balde de lava Porque a gente vai precisar de lava Ah, mas isso é de menos Eu volto aí rapidinho Pego o balde e já pego a lava Mineramos um trilhão de pedra já E olha isso Estamos fazendo uma caixa aqui Porque é aqui que vai estar os spawners Olha, terra firme E sabe o que eu encontrei aqui? Aquelas madeiras diferentes do Nether Ah, eu tô te vendo É, aí agora madeira não é o problema É o que mais tem Pronto Madeira e quartzo Peguei aqui um balde Mas como você disse Vamos precisar de mais Então vou voltar a fazer mais um balde Pra ter reserva Olha, eu tô com uma obsidian Que eu tinha pego Eu acho que foi Ah, foi na ilha do Nether Vou colocar aqui mais uma Então Só falta duas obsidian Pra gente dar o fora daqui Mas antes Vamos fazer essa fábrica de ouro infinito aqui Estou começando a ter um problema O que? Tá batendo a fominha já Já tô começando a baixar a fome aqui Vamos ter que precisar de comida logo, logo Eu tenho a solução pra você, ó O que? Ai, ai Não Ah, não acredito que você fez isso É, só cair no bode que a sua fome volta Ó, fiz aqui mais um balde E agora eu vou voltar lá pegar mais lava Tá ficando legal a nossa fábrica de monstro Que o Wee conseguiu até uns vidros aqui Ele falou que achou no balde os sniffer Isso é bom Primeira coisa que eu vou fazer então É colocar aqui, ó Muito Mas muito, mas muito spawner Porque os spawners vão ser os mais complicados Eu acho bom a gente fechar isso aqui Pra eles não caírem lá embaixo E ficar muito complicada Oh, você tem mais spawner? Vou colocar mais uma camada de spawner Que isso? Essa fábrica aqui de ouro vai ser muito forte Quando a gente ganhou dois packs de spawner O jogo falou assim, ó Podem fazer e ganhar ouro infinito Porque ouro não é o problema nesse mundo Lopers, mas agora eu parei pra pensar É, como que os blazes vai cair? Os blazes não, os pig Então, ó Você que tá colocando aí O que é que foi aqui, Wee? Ah, que ele tá na cabeça? Geladinho, eu preciso da sua ajuda agora Na verdade, eu preciso de um balde Faz um balde lá no baú Faz lá, Wee, faz lá Eu vou colocar esse balde aqui, ó Mas sabe o que eu percebi? Se você colocar a lava pra eles escorregar Você colocou plaquinha de madeira Vai pegar fogo Não, aqui as madeiras não pegam fogo É por isso que eu coloquei Mas qual madeira que é essa? Essa aqui é a madeira, claro Mas elas pegam fogo Tem que ser essas do Nether aqui Estamos num mundo diferente, cara Aqui não pega fogo, não Aí, Kiwi Agora vai pegando um balde de lava E colocando no baú Agora é só colocar a lava aqui, ó Que a lava funciona Igual água pra esses monstros E eu já vou começar Nossa, vai dar muito ruim aqui É melhor eu fazer o local aqui pra eles primeiro Porque senão vai dar ruim Kiwi, você tem mais vidro, né? Vamos fazer um tubo aqui de vidro Nem precisa ser muito grande Loper, já tô quase terminando aqui De preencher esse lugar de lava Olha como que tá essa fábrica aqui Eles estão nascendo E já estão afunilando aqui E eu acho que se a gente atacar eles, ó Oh, todos ficam muito bravos Podemos até quebrar aqui, ó Pra eles verem a gente ficar ainda mais bravo, ó Falta baú e funil Dá pra fazer funil, né? Nossa, olha essa fábrica de ouro aqui É só ter funil, ó Três funil já dá pra... Pelo menos um a gente já consegue coletar mais fácil, ó Toma, olha o tanto de monstro que tem aqui Tá doido? É, essa fábrica aqui é a coisa mais fácil do mundo Ainda mais quando tem esse monte de spawner Porque é infinito, né? Tem, é muito bom O bom dos piglins é que eles... Não precisa estar escuro Esse vidro aqui foi só porque a gente achou E deixou pra ficar bonito Mas lá dentro, ó, tem lava iluminando Ô, obrigado pelos funil Já temos quatro aqui Agora como eu vou colocar esse funil? Ah, o funil aqui vai ser complicado Tive uma ideia É só eu colocar o funil aqui Nossa, eu vou ter que quebrar Não vai ter jeito Nossa Tá caindo todo mundo Ai, ai, ai Apareceu um aqui atrás de mim Eles tão saindo Eles tão bravos Aí, agora é só mirar o funil aqui, ó Nossa, deu ruim Ai, não Me acertaram Eu não tenho mais baú Eu vou mirar esse funil ali E aqui Pronto Agora todo item é pra cair direto nesses baús Olha o tanto de piglin que está caindo Vamos conseguir um monte de ouro Ai, falando nisso Agora geladinho, Kiwi Vamos fazer uma ponte de ouro Pra ilha da vila O que vocês acham? Ponte de ouro? Você sabe que vai precisar de muito Mas muito bloco de ouro, né? Mas é só ficar aí infinito, cara Que a gente consegue rapidinho Eu já vou começar fazendo a ponte Pra ilha da selva Porque ali com certeza A gente vai desbloquear coisas raras Tesouros Porque, ó, eu tô vendo que tem um templo ali Tem um pandinha também Então vai indo lá Que eu e o Kiwi vai ficar farmando ouro aqui Vai conseguindo muito ouro Porque eu vou descobrir os tesouros Que existem ali Tô chegando aqui Ó, tem até bambu Oi, meu chapa Tem um barquinho aqui Ó, tem semente de trigo e melancia Vou pegar esse barco aqui Que esse barco de bambu é legal Tá de brincadeira Então O que foi? Achei uma obsidia Que é um dos itens mais raros Tem nove espadas de netherite Com encantamentos muito fortes, aleatórios aqui Quanta? Nove? Aham, eu acho que eles pensaram assim Ah, vai ter ali o desafio do Blaze Vamos colocar o tesouro de netherite Olha isso Tem dois pandinha aqui também Não, não, não Essas espadas são perfeitas Contra os monstros do nether No caso, zumbi Esqueleto Eter Pega aqui, ó Pega aqui Agora vocês vão encher muito o inventário Não, olha Pega aí Mais uma espada pra você Tem nove Nossa, essa espada é muito boa Vai dar uma espadada aí, ó Vai vir muito a XP Ó López Isso Já conseguimos o nosso primeiro bloquinho de ouro Ah, olha aqui também o que temos Tcharam Não, barquinho de bambu Dá pra montar nele aqui, ó Descansar Ah, eu consegui mais uma obsidia Agora é só colocar aqui e... Uhul López Volta uma obsidia pra gente sair desse mundo Você não conseguiu semente? Faz a plantação Ah, boa Eu não tenho enxada Vamos fazer uma enxada Aí que eu tenho mais um desafio pra você, cara Seu desafio que eu ia buscar os Snifers e os dois pandas Não para de nascer o Piglin É infinito 100% do tempo López Tendo tanto item aqui que os funil encheu Tá dando conta Agora temos trigo E desse lado vamos ter melancia Nossa, crescem muito rápido as coisas Aqui a ilha do nosso gerador Onde tem plantação Pedra infinita E a ilha da água Talvez o item mais raro de todas Que isso? Olha o tanto de Piglin que tem aqui Eu vou dar uma espadada Nossa, olha Ah, meu, que empenho pra fora Eu não vi como é que esse cara escapou Eu tô fazendo aqui Um monte de barra Pra transformar ela em ouro Eu tenho mais um pouco aí Pega aí Nossa, sem contar que ganha muita XP Olha como que tá a durabilidade da minha espada Geladinho, eu já tô aqui Na verdade eu e você, né Sua espada tá... A minha tá na metade, mais ou menos Sim, a minha tá mais ou menos Ela tá até amarelinha já E eu já consegui fazendo aqui, ó 16 blocos Já consegui 16 blocos Olha aqui, cara Olha os baús A gente tá uns 40 minutos só guardando ouro Mas o problema é craftar agora Porque a pepita até que é fácil conseguir Aqui, ó, vou craftar O problema é os blocos, ó Temos que fazer um monte de barra de ouro Ajuda aí também o Kiwi Enquanto isso, na verdade O Kiwi foi decorando aqui, ó Você conseguiu? Kiwi, ele farejou Oh, eu nunca vi essa planta É a primeira vez que eu vejo Oh Isso é uma flor ou é uma... Eu não sei isso Que loucura, olha Aqui temos o camelo Tá tudo bonitinho aqui agora Tá na hora da gente finalmente explorar a última vila E conseguir a última obsidia No caso, explorar a ilha da vila, né Lopers, eu já fiz aqui... Adivinha quantos blocos eu já tenho? Quantos? 59 blocos Ih, eu já tô ficando cheio também Ah, não, eu tô com 28 ainda É que eu tô aqui mais tempo que você, né Porque você é fugado Vamos craftar e juntar Porque o nosso objetivo aqui é fazer uma ponte usando ouro Se bem que esse ouro aqui também, ó A gente pode vir, ó E deixar bonitinho aqui, né Fazer a toda... Eu acho que vai até sobrar ouro pra essa ponte É claro, a gente tá cheio Vou decorar aqui, ó Porque o Kiwi fez um murinho Vou colocar ouro aqui Porque a gente fez o templo dos animais Agora você vai ostentar com ouro, né Temos muito ouro É pra isso Dá pra fazer aqui quantos? Mais 19 blocos Eu não vou te dar ouro, não Você vai gastar todo o meu ouro aí É aqui, cara Ó, você viu como tá aqui, ó, geladinho? Lopers, eu acho que já vou pegar esses blocos E já ir puxando ali na fila Vamos por essa Senão vai nascer os blazes É melhor a gente vir pela ilha do sliver Que foi a única que a gente deixou E vamos ir direto lá Pena que não dá pra fazer meio bloco, né O José Ebas, ele tá ali O quê? O José Ebas, olha ele lá Tem um village dentro da casa É normal, né Ele tá em todo lugar, o José Ebas Chegamos a ponte de ouro Finalmente Olha, tem dois village Não é só um, não Batata, é o José Ebas Olha, tem os vasinhos O que que tem aqui? A última obsídia E semente também Uh, semente a gente já tinha conseguido Acho que na ilha da selva Oh, mas água É o segundo lugar com água É, mas não dá pra pegar, né Não dá pra ter fonte infinita E olha só, eu tô com essa plantocha É, essa daí O farejador lá Conseguiu também o sniffer Vamos, vamos, vamos É, não ficou aquela coisa mais bonita do mundo Olhando daqui de fora Mas é doido pensar que a gente tá no meio do Nether Comparado que tava antes Já tá bonitassa Coitado desses polares Que ele deve tá com calor Falando, cadê gelo? Ó, vou guardar todos os meus itens aqui Eu tenho a semente aqui, ó Plantei também, que legal Tem batata e cenoura também Que é uma coisa nova Aquele gelo que tava aqui antes Eu acho que derreteu Mas como? Que gelo? Cadê? Aqui tem uma água aqui Pode ser também Eu acho que ficou tão quente que derreteu É, aqui funciona diferente Algumas coisas, né Não duvido nada Ó, eu vou plantar aqui Nesse lugar Aí os bichos gostam de ficar em cima da plantação, né? Ó, vou colocar aqui Temos a... Sai daqui, Camilo Mas agora, olha aqui que eu tenho A última obsidian Aí, coloca a ouro aqui no fundo desse portal Lopers, vou pegar aqui e vou fazer o isqueiro Não é assim, Kiwi Não é colocar a ouro assim Você tem cascalho? Você pegou aquela hora, né? Sim, aqui, ó Já tô com o isqueiro na mão, ó É, vamos deixar aqui a cidade A base bananeira no meio do Nether Tá na hora de ativar Vai, vai, ativa, ativa Ih, vamos voltar pra casa Entra, entra, entra Não acredito que a gente vai conseguir escapar E... Uhul Finalmente Terra firme Voltamos É, o bom que se a gente quiser A gente pode ir lá voltar pra aquela base Pra visitar os animais Ou, na verdade, agora a gente pode resgatar eles Pra esse mundo aqui Finalmente